Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva aqui no canal de Foco Cortes para trazer dois assuntos interessantes. Rala! Vamos falar sobre o cometa, né? O cometa rala e o que quer dizer o Andrei aí na capa. A gente vai explicar tudo para vocês. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal. Dá essa moral ao canal torcedor, o canal que representa você, o canal que traz vídeo para você. A gente está aqui todos os dias sempre informando e deixando vocês por dentro do noticiário do Botafogo. Vamos lá! Primeiro vamos falar do Canu. 40 milhões que o clube russo ofereceu para o Canu e o Botafogo não aceitou. Eu aceitaria. Mas vivemos nova era, né? Que 40 milhões não é o que o escala imagina para um ativo importante. O grande plorém do Canu é se ele vai conseguir jogar um bom futebol no Botafogo, né? Ainda mais com o Adrielso e o Vitor Cuesta, bem encaixado. Mas, temporada 2023, talvez o Luiz Castro pediu mais tempo para o Canu e tal. Então vamos aguardar. Ou então o Botafogo quer segurar para vir uma proposta melhor. Vamos ver como que vai ser esse desenrolar do Canu. E falando em transição, em negociação, lá atrás o Botafogo negociou o goleiro Andrei. E hoje, e hoje não, e ontem o goleiro Andrei estava na lista junto com o Hallam, o Cometa. Hoje, para mim, o Hallam é o principal jogador do futebol mundial, né? O que ele faz gols, né? Não está no gibi. Ele é um cara extraordinário, um cara que sabe se posicionar, um cara que tem o faro do gol, um cara carismático, né? Você viu o Hallam dando entrevista, é um cara carismático. E, na mesma lista, onde está o Hallam, está o Andrei, que saiu do Botafogo por... Zero reais. Ele foi dado o direito federativo para o clube português Gil Vicente por zero reais. E o Botafogo, 30%. E ele, hoje, é o melhor goleiro do futebol português. Então, olha só como a diferença que a gente vive. Há um tempo atrás, vendia jogadores por zero reais. Hoje, negamos 40%. Então, é uma diferença gigantesca para a gente trazer aqui para vocês, para vocês entenderem o quanto a parte administrativa do Botafogo está indo pelo caminho correto. Valeu? Beijo grande, um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E é isso. Um abraço, uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.